E o Flamengo diminui essa rotação, como você falou, nítido. E aí, para completar, o meu parceiro Tite, que eu adoro, acho que vai ter tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo, mas ontem ele contribuiu. As mexidas dele foram erradas. Quando ele coloca o Mateuzinho de volante, bota o Diabo Maia para zagueiro, tira o zagueiro. Então ele mexeu em muitas posições. Ele fez um suco de Vitor Pereira com Paulo Souza. Verdade. Foi um pouco o Santos Dumont querendo inventar. Só que o Santos Dumont inventou, inventou muito bem. Ele antes quis dar uma de inventor ali. E acabou desconfigurando. Os que entraram não entraram bem. O mesmo lance por outro ângulo. Olha só, galera. Olha só. Três jogadores em cima do jogador do Grêmio. Está ali o Pablo, o Gerson, a Rascaeta. Está ali do lado o Ayrton Lucas. E eles assistindo. Está assistindo o cara fazer o gol, cara. Esse gol foi bizarro, galera. Salve, nação. Saudações, rubro-negras. Galera, é o seguinte, hein? O Zinho, o Pascoal, o Mauro Naves, a Daniela Boaventura falaram sobre o jogo do Grêmio contra o Flamengo. Falaram das substituições do Tite. Falaram um monte, cara. Quero que você assista o vídeo até o final, que eu vou mostrar para você aqui o erro do segundo gol do Grêmio. A defesa do Flamengo ficou estagnada, parada, olhando, assistindo. Cara, tinha sete jogadores do Flamengo dentro da área e deixaram o Grêmio fazer o gol. Todo mundo paradão olhando, cara. Uma moleza tremenda. Eu vou mostrar para você no final do vídeo este gol, este lance, tá bom? Quero pedir para você aí a sua contribuição. Você que é flamenguista, que gosta aqui do nosso canal, deixa o like. Se você é novo aqui, seja bem-vindo, inscreva-se e ative o sininho, tá bom? As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube. Vamos lá para este corte? Assista até o final, vou mostrar para você este erro grotesco da defesa do Mengão. Simbora! É, mas assim, é bem distintos as opções dos treinadores e passa muito por eles, sim, as escolhas para o que aconteceu no jogo. O Renato começa o jogo com três zagueiros, só tinha o Pedro de centroavante de área lá. Então, o Cebolinha aberto de um lado, o Coringa, o Gerson jogando pela direita, mas se movimentando muito, com a Rascaeta, os dois volantes dando a sustentação. Então, o Grêmio não incomodou muito no primeiro tempo. Teve alguns momentos ali que tentou sair depois que toma o gol, então. Mas assim, é um Flamengo, na minha opinião, tomando conta do primeiro tempo. Depois, esse primeiro tempo da metade para o final fica mais equilibrado, o Grêmio realmente sai mais para o jogo. Mas as escolhas do Renato não contribuíram para um bom primeiro tempo. E a do Tite, que com certeza o Bruno Henrique devia ter algum problema físico, muscular, porque até quando entra no jogo, a gente não é nem perto do que o Bruno Henrique pode render. O Flamengo é superior. O Cebolinha fazendo um bom jogo. Até enquanto tem gás, o Rascaeta organiza. Mas é nítido que está caindo de produção no segundo tempo, fisicamente. O Rascaeta ontem errou uns domínios de bola que ele não costuma errar. Segundo tempo, principalmente. Gesso muito bem, Gesso muito bem. Até quando ele vai também para o lado esquerdo, mais como volante, mas perde muito ele na frente e perde muito também na marcação que passa aí pelas escolhas do Tite. Quando ele está no esquema dele até conservador, com o Gesso e o Rascaeta armando com o Pedro na frente, e o Cebolinha como ponta, mas que volta para marcar, mas com dois volantes, o Grêmio não teve muitas situações. Aí no intervalo ele tira o pulgar, estava com o cartão, e aí ele coloca o Everton Ribeiro, que é até um sistema de jogo que a gente pensou que ele já ia fazer até de início, quando ele chega, né, Mauro Naves? Recoar o terço e botar o Everton Cebolinha. Mas por incrível que pareça, quando isso acontece no jogo, o Renato faz as suas mexidas, começa a tirar zagueiro, tirar volante, bota mais a molecada, bota a velocidade, o Flamengo traz o Grêmio para o seu campo, e o Flamengo diminui essa rotação, como você falou, nítido. E aí, para completar, né, o meu parceiro Tite, que eu adoro, acho que vai ter tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo, mas ontem ele contribuiu. As mexidas dele foram erradas. Quando ele coloca o Mateuzinho de volante, bota o Diabo Maia para zagueiro, tira o zagueiro. Então, ele mexeu em muitas posições, ele fez um suco de Vitor Pereira com Paulo Souza, foi um pouco Santos Dumont querendo inventar, só que o Santos Dumont inventou, inventou muito bem. Ele, ontem, quis dar uma de inventor ali, e acabou desconfigurando. Os que entraram, não entraram bem. Gabigol não entrou bem, Bruno Henrique não entrou bem. O Everton Ribeiro até que ainda tentou organizar, mas também não foi aquele Everton Ribeiro. E o time baixou, baixou muito, e as mudanças contribuíram para um Grêmio que buscou. O Renato Gaúcho ousou, o Ferreirinha entrou bem, o André entrou bem, os garotos entraram bem, e nas falhas ali de posicionamento, de briga pela posse da bola, de mais intensidade. Você vê que tem um gol ali que o garoto briga até o final, até que sai o gol, o Grêmio, na vontade, na aplicação, nesse ímpedo, vira um jogo. No final, o Flamengo até faz ali o 3x2, mas insuficiente. Um jogo que, na minha visão, ele estava até meio que na mão do Flamengo, para o Flamengo comandar o jogo. Não soube fazer isso, o Tite ontem não teve uma noite expirada. Eu acho que foi impedido. O lugar depois ele justifica, só para a gente esclarecer, ele diz que não tirou por causa do amarelo. Inclusive, está suspenso no próximo jogo para o lugar. Ele diz que tirou porque ele estava com uma virose, que então precisaria sair, porque não tinha condição de continuar em campo. Mas eu não consigo achar nada, nada, eu não consigo achar nada que justifique a entrada do Mateuzinho no meio campo. Se o Mateuzinho tem que entrar, para mim, ele tem que entrar no lugar do lateral direito. Você imagina que o lateral direito estava sofrendo. Aí que ele falou, vou botar o Mateuzinho para dar uma mão para o Wesley. Mas ele abriu um buraco no meio campo. Mas entrou do outro lado, Pascoal. Entrou do outro lado, o Mateuzinho não entrou pelo lado direito. Tipo o Everton Ribeiro ali. É, mas o Tite errou. Tem dia que o treinador erra. A gente não falou que o Dom Raul errou? Ontem foi o dia do Tite errar. A avaliação do Tite não foi boa. Não é que a água do Ninho do Urubu? Não sei, não sei. Eu acho que não. Porque o Tite não é assim. Porque o Tite tem uma outra estratégia. A estratégia do Tite é mais defensiva do que agressiva. Ele busca mais o chamado equilíbrio. E esse equilíbrio... Sabe o que foi o grande fato? Sabe qual foi o que desequilibrou o jogo? O quê? Ferreirinha. É, mas entrou para ocupar um espaço de campo que estava livre, né? De ninguém. Os três que entraram foram os que marcaram os gols, né? Sim. Então, o mérito danado do Renato aí, que na mexida, em dez minutos, os três caras fazem os gols. Ferreirinha levou doze para fazer um gol. Os outros acho que levaram menos, né? Porque eles entram e fazem gol. O que eu acho, assim, que teoricamente poderia nem parecer com o Tite, né? Que para muitos é um técnico que mais se defende do que ataca e eu não o vejo assim. Acho que mostrou até na seleção, no final, estava bem facerinho, como a gente diz, com bastante gente na frente. Mas o normal, para alguns que o consideram defensivo, seria tirar o Héfton Ribeiro e colocar o Pulgar, sabe? Tirar o cara da frente e botar o volante. Outro foi o contrário. Saiu um volante que parece que passou a ser peça fundamental e o Tite também reconhece que essa sustentação do time vai passar pelo Thiago e pelo Pulgar. Esses me parecem titulares dele. Mas, em geral, ele costumaria, no passado, tirar um cara da frente e botar o outro atrás. E por que esse saiu do jogo? O Pulgar? É, ele diz na coletiva que ele estava com uma virose e não tinha condição. Não, 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 não. O Everton Cebolinha. Ah, eu também não entendi. Para mim, estava fazendo uma boa partida. Eu não teria tirado o Cebolinha. Sim, que renasceu aí, está renascendo aí no Flamengo. É que a grife tem que entrar, né? Diz que é o trabalho do Tite, de confiança e tal. Agora, gente, a verdade, e que todo torcedor está muito chateado, é que foi um choque de realidade. O torcedor achou que o Tite ia chegar e ganhar 12 jogos e pressionar o Botafogo. E é muito difícil para o início de trabalho isso acontecer, por mais elenco que se tenha e, principalmente, quando esse elenco não está correspondendo no total, tecnicamente. Tem gente que não está jogando essa bola toda. Tem gente aí que não está jogando essa bola toda. E aí, não funciona. Vocês falaram outra, que o Bruno não foi bem, que o Arrascaeta não foi bem, dá para pôr mais... Gabigol não foi bem. Gabigol não foi bem. Então, você olha os nomes, nossa, pô, você viu quando foi... Você olha o final do jogo, tinha o quarteto, né? Não, tinha o quarteto, mas o quarteto precisa estar bem, né? O Hefton Ribeiro voando, o Arrascaeta voando, o Bruno voando, né? E não é o caso. O elenco é demais. É o segundo jogo seguido que o Arrascaeta tem uma queda acentuada no segundo tempo. O Arrascaeta tem uma questão física, que ele deveria ter sido operado antes da Copa do Brasil. Deveria ter parado antes da Copa do Brasil. Deve ser por isso que ele não joga como titular na seleção do Uruguai. É um trabalho para 2024, mas, já que o Tite chegou lá, acendeu aquela chaminha, aquela esperança de, pô, quem sabe, né, com gestão de elenco e tal, ele já não dispara agora e tal. Era muito difícil isso acontecer, gente. Era muito difícil. Ele não conseguiu ter ainda o time que ele quer, do jeito que ele quer. Não estou nem dizendo que o time será invencível, como o Sampaoli falou. Mas, obviamente, será um time muito melhor quando ele tiver 10, 20 jogos pela frente ou uma pré-temporada e tal. Agora, era aquela esperança do torcedor. Pô, com o Tite, quem sabe, se o Botafogo derrapar e não sei o quê. Outro Vasco, gente, já não foi nenhuma supremacia. Ontem, chutou menos que o Grêmio. Teve mais posse? Mesma historinha. Sessenta e tantos contra trinta e poucos e tal. O Grêmio chutou mais. É assim, vai demorar. É para 2024. Só que havia... Segundo tempo, Mauro. Segundo tempo. É, o primeiro tempo, acho que o Flamengo podia ter construído mais coisas. Mas desperdiçou muito, né, Nézinho? Acho que passa isso, né, pela questão técnica. Não, eu acho que assim, o jogo de ontem, até as mexidas, o Flamengo sofria menos do que foi contra o Vasco. Bem achei. Primeiro tempozinho, seis finalizações do Flamengo e quatro do Grêmio. Sendo que o Flamengo tinha 65% de bola. No segundo tempo, 60 a 40% de posse, com apenas duas finalizações. Mas isso é estatística, Mauro. Eu estou falando assim, você enxergando o jogo, você está olhando para o jogo, para o campo, tirando estatística. Olhando o jogo, eu não vi o Grêmio sendo um time que estava propondo o jogo. Depois que toma o gol, arrisca um pouco. Mas é um jogo que está muito mais na mão do Flamengo. As mudanças, quem entra não entra bem. E aí o Renato vai bem, bota. Mas se você for ver os gols do Grêmio, é mais bate-rebate, é mais disputa, né? A não ser o gol do Ferreirinha, que é uma saída de bola errada do Bruno Henrique. Sim. Eu acho que tem um ponto aí também. Eu só quis colocar isso, que os índios disseram, no segundo tempo é que o Grêmio chutou mais. Claro, por causa das mudanças, o Grêmio melhorou. O Flamengo piorou com as mudanças, é isso. Eu acho que esse é o ponto. Mas acho que tem um outro ponto também, não sei se vocês repararam isso ontem durante a partida. O Tite ainda vai precisar trabalhar muito a saída de bola do Flamengo. Vai trabalhar muita coisa. Porque quando o Flamengo consegue construir algumas chances mais claras, é a bola trabalhada. É a bola de pé em pé. Quando o Rossi ou o zagueiro pega e tenta fazer lançamento lá para a área, não costuma funcionar no Flamengo. Então é um ponto de atenção também, né, Flasco? A bola quebrada no Flamengo parece que nunca foi uma característica do Flamengo, né? A bola quebrada não faz parte do repertório do Flamengo. A bola tem que sair com a saída de bola no chão. Mas às vezes isso não é possível, porque o adversário também adianta a marcação. Contra o Vasco isso ficou muito claro. O Vasco adiantou muito a marcação e quase que impedia a saída de bola do Flamengo. Ontem, especialmente, eu se repito, para mim tem um fator que determina a derrota do Flamengo. O fator é Ferreirinha. O Renato muda o time para a melhor do Grêmio. As coisas se encaixam com a entrada dos jogadores que o Renato colocou. E o Ferreirinha é o ponto de desequilíbrio. Porque ele ocupa um espaço entre a ponta e a meia que o time do Flamengo não conseguia encontrar o Ferreirinha. Ah, mas faltou tudo. O Flamengo perdeu porque o Grêmio encontrou uma solução melhor no momento da partida e que precisava dessas soluções. Foi lá e fez os gols. Estabeleceu um placar dentro das suas características de velocidade. Ah, o gol foi... O Zinho tem razão. O gol foi meio carambolado. Foi gol carambolado. Foi gol carambolado. Mas o gol do Cebolinha não foi carambolado? Já começa num corte que o cara do Grêmio vai dar a bola, rebate na bola. A bola da perna dele e vai para o Cebolinha. Ali é o Vigia Santo que dá aquele carrinho. É, aí dá certo. É o Vigia Santo que dá aquele carrinho, a bola saída. Agora o Ferreirinha, curiosamente, né, Pascoal? Se eu não estou enganado, o Ferreirinha surge para ser o substituto do Cebolinha. E ele, assim, ainda não se firmou como o grande cara. Eu acho ele ótimo. Porque é meio dribador, que não é o Cebolinha. Ele vem para substituir. O Grêmio não quis vender e tal. E o Flamengo perdeu uma chance de manter o sonho do título, etc. Porque ontem pegou um Grêmio que tinha uma série de problemas. Um Grêmio que vinha... Sem o Soares, né? Não, sem o Soares, que vinha de quatro jogos sem vencer. Sem o Bitello. De três contra o São Paulo. Então, era um Grêmio meio... Não era aquele Grêmio que foi falecido, dentro de casa e tal. Então, perdeu essa chance. Mas mostrou uma realidade. O Flamengo também não está pronto para ficar com esse sonho. Mas é o que a gente falou antes. Qual foi o jogo que você falou? Em três jogos não dá para aprontar time. Ele errou ontem, o Tite. Mas vai ter tempo ainda para formatar melhor essa equipe. Ô, meu tetra, a gente tem que ir embora, meu... Galera, separei aqui para vocês o lance do segundo gol do Grêmio. É bizarro como que a defesa do Flamengo falhou. Vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Vamos lá, então. Separei aqui para vocês essa tela das substituições do Tite. No intervalo, saiu o Eric Pulgar. Segundo o Tite, ele estava com problema de saúde, com virose. E entrou o Everton Ribeiro, que entrou mal. Ele deu assistência para o segundo gol do Flamengo. Só que ele errou muito durante o jogo. No minuto 23 do segundo tempo, saíram Cebolinha e Pedro para as entradas de Bruno Henrique e Gabigol. Aos 39 saíram Pablo e Arrascaeta, entraram Luiz Araújo e Mateuzinho. É aqui que está o erro. Quando ele sacou o Pablo, ele tinha que ter colocado o Rodrigo Caio, né? Aí ele colocou o Mateuzinho de volante. Ele recua o Thiago Maia para zagueiro, cara. É aí que está o erro do Tite. Foi nessa substituição. Se ele coloca o Rodrigo Caio no lugar do Pablo e deixa o Thiago Maia de volante, cara, o jogo poderia ter sido outro, né? Só errou nisso, galera. Arrascaeta não jogou nada. Bruno Henrique e Gabigol não jogaram nada. Everton Ribeiro errando bastante também. O Pedro não está jogando bem também faz tempo. O Cebolinha era o melhor em campo, que fez um golaço, né? E saiu para a entrada do Bruno Henrique, né? Porque senão iriam questionar o Tite por que ele deixou o Bruno Henrique no banco, né? Isso é certo, né, galera? Agora eu separei aqui, cara, este lance. O segundo gol do Grêmio, cara, é bizarro. Eu vou ter que ir pausando por causa dos direitos autorais aí da Rede Globo, senão ela bloqueia o vídeo, tá? Olha só. Olha quantos jogadores do Flamengo tem na área. Olha aqui. Tem sete jogadores do Flamengo dentro da área. E daí, olha só a lambança, né? Olha só. Em volta de um jogador do Grêmio, quantos jogadores do Flamengo tem? E eles perdem a bola, cara. Olha só os caras olhando, velho. Tá ali o Ayrton Lucas, tá ali o Gerson, tá o Arrascaeta, o Everton Ribeiro. Ó, todo mundo olhando, cara. E daí o Grêmio faz o segundo gol. É inaceitável um lance desse, cara. Tem que combater. Eu só não posso deixar a imagem rolar, porque senão a Rede Globo, ela bloqueia o vídeo. O mesmo lance por outro ângulo. Olha só, galera. Olha só. Ó, três jogadores em cima do jogador do Grêmio, né? Tá ali o Pablo, o Gerson, o Arrascaeta. Tá ali do lado o Ayrton Lucas. E eles assistindo, ó. Assistindo o cara fazer o gol, cara. Esse gol foi bizarro, galera. Impressionante. Todo mundo dormindo ali. Uma lentidão, cara. Uma moleza. Tira a bola pro fundo, pra lateral. Chuta. Tira a bola daí. O que que eles estavam querendo fazer? Tavam querendo sair jogando ali, com perigo de gol. Neste momento, o jogo estava um a um. Daí o Grêmio virou. Poxa vida, velho. Tá aí, galera. Cara, lamentável. O Tite vai ter muito trabalho com esse time, cara. Vai ter. Porque, assim, ó. Nenhum técnico deu jeito nesse ano com esse time, né? Somente o ano passado, o Dorival Júnior conseguiu. Muito bem, cara. Tô chateado, porque era uma oportunidade da gente chegar próximo ao líder, né? O Botafogo. Ficar a seis pontos, né? Mesmo com o Botafogo com o jogo a menos. Nos davam ali uma... Sei lá, um alento. Nos davam uma esperança de título, né? Apesar de ser muito difícil, a gente tinha esperança. Agora já era, né, galera? O Flamengo está a nove pontos do Botafogo. O Botafogo tem um jogo a menos. Agora já era, cara. Infelizmente, é por isso que tá todo mundo triste, né? É por isso que o nosso canal aqui está, ó. Pra baixo. Por causa disso. Porque nós amamos o Flamengo. Então, quando o Flamengo pisa na bola, quando acontece um tropeço desse, todo mundo fica chateado, fica mal. Fica pra baixo, né? É inevitável, galera. Flamengo é minha vida, né, cara? É isso aí. É triste, mas vamos superar. Saudações, rubro-negras. E até o próximo vídeo aqui do canal. Fui! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.